Uma massa de ar frio influenciou a temperatura hoje em toda a Amazônia. Termômetros marcaram 22 graus aqui na capital. Nas ruas nem todo mundo percebeu. Sentiu esse frio que estão falando hoje aí? Ainda não, não sei se ele está esperando chegar ainda, né? Eu ouvi na televisão, mas não presenciei isso na rua, não. Não teve frio nenhum? Para mim, não. Senti. Muito pouco? Pouco. Um ou outro sentiu a temperatura mais amena e um vento menos quente que o de costume. Era bom se o Manaus continuasse assim, sempre frio, mas meio difícil, é raro isso acontecer. Manaus registrou temperaturas amenas pela manhã. Entre as 6 e 7 horas, os termômetros marcaram 22 graus. Mas foi em Boca do Acre, onde ela mais caiu. Lá, os moradores acordaram com 11 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foi resultado da friagem que atingiu a Amazônia. Essa frente, sempre atrás da frente, tem uma massa de ar polar. No que aconteceu agora, dessa vez, foi que essa massa de ar polar, ela penetrou no continente bem no sentido sul-norte, onde deixou aqui na região amazônica com ventos de quadrante sul, que trazem temperaturas mais baixas aqui para a região. Então, por isso que houve queda na temperatura em várias cidades da região. Só que a temperatura mais baixa não deve continuar por muito tempo. Amanhã ainda a previsão indica que a temperatura mínima fique próxima aos 22, 23 graus, assim como hoje. Mas depois? Depois a tendência é aumentar gradativamente e voltarmos à normalidade, vamos dizer assim. Segundo o IMET, as temperaturas mais baixas, já registradas na capital, aconteceram em 91 e 89. A expectativa de frio para hoje virou meme na internet. Nas redes sociais, os internautas brincaram com o assunto. Você já ouviu falar em digital influencers? Se não, pode ter certeza que vai ouvir falar e muito. O mundo das redes sociais criou novas celebridades. Famosos do YouTube, do Facebook e do Instagram, que anunciam produtos e inspiram pessoas. Eu e os cinegrafistas Gato Júnior e Davis Alberto vamos tentar entender esse mundo dos blogueiros. E você acompanha a partir de hoje numa série de três reportagens. No mundo cada vez mais rápido, mais ligado às tecnologias, um clique pode definir preferências, escolhas e estilo de vida. É você olha a foto, aí você vê que parece ser gostoso, fica com vontade, pergunta onde é e vai. Você então já foi influenciada digitalmente? Com certeza, a todo momento. Os ídolos, aqueles que eram admirados por milhares de pessoas até bem pouco tempo, eram inatingíveis. Artistas de TV, apresentadores, jogadores de futebol. Mas hoje, Sayuri Gonzaga segue a blogueira Carol Hayris, uma das celebridades locais deste mundo digital. A diferença é que a seguidora mora a menos de três quilômetros da ídola. E mais, elas se falam sempre. Mensagem, estou sempre comentando nas fotos, sempre curtindo, estou sempre por dentro mesmo de tudo que ela... E ela responde? Responde sempre. A gente vem embora para o shopping para saber onde que ela está, onde que ela comprou, e aí se tiver a gente já leva e eu já digo para ela, se ela é que minha inspiração foi tudo, já comprei. Os jovens, principalmente, são influenciados por personalidades locais. Os digital influencers anunciam e vendem de tudo, desde roupas até um estilo de vida. E tudo pela internet, o mercado que encontra nas redes sociais uma plataforma de venda. De acordo com o site Meio e Mensagens, em 2016, os setores que mais investiram em ações com digital influencers foram os de cuidados pessoais, indústria automotiva, alimentação, telefonia móvel e moda. E como tem moda nas redes sociais. Uma pesquisa feita pela agência McKinsey em Brasil, em 2010, apontou que esse tipo de marketing, feito por meio da indução de influenciadores digitais, é duas vezes mais eficaz nas vendas do que a publicidade tradicional. Agora isso em 2010, somam-se sete anos depois e milhões de novas pessoas online. Resultado? Esse mercado só cresceu. E quem são esses novos ídolos, nascidos e criados no meio digital? Os blogueiros, ou digital influencers, na maioria, são pessoas que estavam insatisfeitas com a profissão e resolveram mudar de vida. Encontraram na internet uma forma prazerosa de ganhar dinheiro. A Carol Hayres, que está aqui do meu lado, já tem oito anos nesse mercado aí de influenciadora digital. Inclusive, trocou de profissão, né? Agora, Carol, as pessoas acham que é muito fácil fazer esse trabalho. Que é só ligar o celular e sair gravando e dando dicas. É uma profissão e dá trabalho. Dá, dá trabalho. Você tem que se dedicar quase que integralmente. E você tem que sempre estar estudando, antenada, pra ver o que que está na moda. Pra ter conteúdo interessante pras leitoras também. Então, você meio que não desliga, né? E até a sua vida pessoal acaba chamando muita atenção das pessoas. Carol Hayres é a mais antiga e respeitada blogueira de moda de Manaus. Há oito anos, ela trabalha com o blog e as redes sociais. Há cinco, passou a sobreviver só desse trabalho. Você pode ver na propaganda da televisão um artista, um ator, cantor, mas que é de fora. E você acha que isso é muito inacessível. Mas quando você vê alguém que é do seu bairro, da sua região, você sente mais prazer em seguir essa pessoa, né? Posso mostrar esse shampoo... Bruna Castro entendeu bem essa tendência do mercado. Trocou a faculdade de jornalismo pela de marketing. E o emprego com hora formal pela liberdade de trabalhar sem patrão. Além de moda, ela anuncia serviços e dá dicas de compras. São mais de 70 mil seguidores só no Instagram. Os meus seguidores, a maioria é mulher. Eu acho que 28% é homem, mais 70% é mulher. E a faixa etária é mais ou menos da minha idade. Eu tenho 28. Eu até uso isso para os meus clientes. Já é uma galera que já trabalha... Economicamente ativa. Exatamente. Então é uma galera que pode consumir. O mundo da moda é o que mais trabalha hoje com a divulgação por meio das redes sociais. Um bom exemplo é o das empresárias Gisele e Gislene Freitas. Elas só trabalham com blogueiras locais para impulsionar as vendas da boutique. E a gente costuma dizer que é benéfico para os dois lados, né? Tanto para a blogueira que consegue estar com a marca, divulgando a marca e também bem vestida, quanto para a gente. Ele é um marketing muito mais rápido. Então a credibilidade dela faz com que o teu produto gire. Se uma blogueira posta de manhã, provavelmente à tarde, o produto já esteja esgotado. Para os cientistas sociais, a influência digital é o novo que está se estabelecendo. E mudanças no comportamento do consumidor devem surgir ainda mais num futuro cada vez mais próximo. É um fenômeno que se apropria de outras mídias, jornal, televisão, coloca para si, distribui para as pessoas que estão próximas. Há um retorno imediato. Isso facilita a multiplicação da informação. É, o que vestimos, o que comemos e até o que pensamos pode ser influenciado digitalmente. Um poder que gera lucro e fama e tem mudado muitas vidas. Amanhã você vai ver que muitos blogueiros vivem só de dar dicas de pratos em restaurantes e de como cozinhar. Uma nova profissão saborosa e que dá dinheiro. Jornal em Tempo Volta amanhã, 18h15. Tchau, gente. Até lá.